A Bicô de Launcher, tamo junto Mano, Daymarque, tamo junto Rapaziada nova aí que tá chegando Tchum, turno 21, é nice que tá, família Blazers, 51 Você pediu sair da live do T3 Vim pra sua, nice, caralho Vamos, Israel, porra Caralho, vou tomar a calha do homem, velho Ai, que cara O que você quer dizer? Sejone é o melhor Contra a calha, porra Não, Ione e Sejone, né? Tá de boca, zão Rodrigo da G2, nem tá vendo Nem pra meio ralph brasileiro, não Tá suave, vambora, galera A gente nem tem jogo amanhã mesmo Sim, bora É bait, cara É bait, cara É foda quando é bait Rodrigo nem entende o português, velho Apesar de uma aguinha, mano Quem vai tacar água no peito do teu pai? Que caralho O Kedro tá te elogiando? Olha o largato do caralho Manda um beijo pro Kedro Sou fã desse cara É, foi o que, moleque? Nunca vi uma live, caralho Ai, mim Não assisti uma live do cara, velho Nunca vi um vídeo Como assim? Abre a tua live aí Vê se tu segue o cara Eu sigo o cara Tu segue? E agora? É, seu merda Tá vendo? Tu tá de tiração com o cara, hein Tu tá de tiração com o cara Eu sou fã do cara, cara Já fiz vários reviews dele já O cara baniu meu dinho ali Já acabou o jogo, galera Logo falando Mano 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 Just do, just do whatever you guys want Eu vou jogar com essa cara Kedro falou que tu tem o terceiro braço jogando com você Como assim? Toma ali a Syndra do Caps, né Mas jogou contra a Syndra do... Hein, caralho Caps, que que é Caps? O cara fez um tcheliche aqui, ó Ah, again Tô brincando, cara Eu vi o Caps aqui e falei Oxi A escalação Ah Ah Que é Velcos? Que que mandou isso? Velcos, né? Lembra? Viu o cor? Hangover Cara, esse cara virou tudo coach, né, mano? É de quem? Eu vi pau, Shelby Tamo junto Como é que é, velho? Pau É pôr É pôr É... Chim de arom Das a merda Ah Tô Vídeo Lucas, 16, obrigado pelo sub, meu mano Toy no Canadá, obrigado pelo sub É a rapaziada, buscando que o sub é lá É, mano, vocês é foda, velho A rapaziada, Jeraco tá dando sub aí Iades, Egipte, Israel, Fernandes. Caralho, Vex, viado. Vex é bem cota de Star, né? Porque eu chego com ela da W. É chato, velho. Safia. É chato. Wills, Mercer. Obrigado pelo Prime, irmão. Tamo junto. Essa matchup seria chata, né? Se não tivesse eu. E com você ela é mais chata ainda. Porque além de ser chata, tem que te ouvir. Good luck tomorrow. Thank you, bro. Tamo junto. Caralho, rapaziada, Geralda no sub. Tamo junto mesmo. Fui satisfação. Não consigo ver todo mundo. Nakal, Leon Ariel, Kante, André, Couto, DJ, Goddard, TDX, Gui Nomeira. Lembrando que o Diquedo falou que 50% do que ele vai receber na live vai ser dedicado à minha conta. Mano, 50% dessa live aqui que eu arrecadar, eu vou mandar pra minha outra conta. Porque essa já tá cheia. Obrigado pelo Prime. Muito do best. Obrigado pelo Prime. Eles vão invadir aqui. Imagina, os caras metem um portal no foda-se, só de role. Os caras metem um portal no foda-se, só de role. Os caras metem um portal no foda-se, só de role. Sim, 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 ele pode entrar. Você está mutado no nosso speaker, eu acho. Não dá poucas ideias. Ah, você pode me ouvir, Kaka? Sim. Porque o mid estava aqui. Mas eu achei que o mid estava lá. O cara nem mostrou os itens. Onde está? Deixa eu ver se você... 3 hard, hein, galera. 3 hard. Olha lá, pinguei. Já ganhei 5 de gold. Estou ganhando no bot. Não dá para o top. Não dá para o start. Não dá para o top. Não dá para o start. Não, eu não sabia que era dois stacks, achei que era um, ia para a lane e pegava mais um. Vou formar um subjardinho ali. Nossa, que matchup boa! Tudo bem, tudo bem Korya. É só o começo. Jorx aqui não já tomou ultdraft. Obrigado. Perdi XP do f*** mais. Ela não ardou né Kakao? Não, vou guardar agora. Guardou. Guardou. Guardou o chiquinho? Tá. Ah, não andou o chiquinho de ali. Matou ela sem a pé? Ah, dá. Ah, eu ia falar que eles não ardaram do nada. Os caras estão com uma rock shot ali. Olha, eu tirei o fear dela. Tá. A haste não indo. Ah, não dá K. Pega 3. Ah, eu vou perder o canal. Ih! Uh! Eles vão derrotar, né? Mas eu confio vocês. Boa, Kakao. Tá bom Kakao. Você ajudou o Jinkando. Tá bom. Eu posso tentar não trade. Ah, o Kong Mid. Ah, o Kong Mid. Ah, o Kong Mid. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Muito obrigado. Hahahaha. Ah, o Kong Cup. Ah, o Kong Mid. Ah, o Kong Mid. Ah, o Kong Mid. Ah, o Kong Mid. Gostou desse reset inteiro. Tu gostou? Tu gostou? Dessa disciplina? My Titan. Tô vou nele, calma. Eu fui. Muito bom reserva, né? Ela matou aqui. A gente ganha isso aqui, mano. Lógico que ganha, isso é pain game. Isso é pain game, com certeza ganha. Ele não sai não, tá? Mas eu vou também. Bardo já deu a stun. Be cuidado, galera. Ele tem flash, tá? Bardo já deu a stun. Você pode fazer algo, Kaka? Ou... Eu tenho Kaka. Eu tenho Bard. Back by back. Tá de boa, galera. Tô sofrendo pouca só. Ah, isso, galera. Ah, isso, galera. Vamos pegar, vamos pegar. Ah, mas... Vamos pegar, talvez. Você pode puxar, eu acho. Ah, o Kong é um chique, mas ele fez a base. Ele é super ruim. Eu vou pegar o Krug reset e eu vou jogar para o mini Harald. Hummm... Nós jogamos mini Harald? Tem sim, não? Delicinha? Fizer, você acha que é bom para swap, meu amigo? Ele é louco, ele é louco. Se o seu tempo é bom para swap, vai. Ele é Gnar. Vamos, caralho! Look to go base, ok? Ela precisa de reset? Ele não vai reset. Não, ele não vai reset. Ela já vai reset. Mas eu estou indo para o top. Vex, eu não sei. Tô escapando... Tô escapando... Tô escapando... Tô escapando igual um chupacu no mapa. Sério, me carrega, hein, por favor. Me carrega até dois itens. E depois eu brinco. Tô escapando... Tô escapando... Tô escapando... Tô escapando... Minerals são bons para eles. Mas no final vai ser bom. Vocês podem manage wave e eu acalto? Vex, level 6. Não tem delta não. Tô escapando... Mas quando ela muda... Eu vou, eu estou aqui. Eu estou na top 2. Eu vou, galera. Tô escapando... Não tem press, não tem press, não tem press, não tem press, não tem press. Não tem press. Não tem press. Não tem press. Eu vou, galera, também. Ahn... Bale não tem press. Eu estou aqui, mano. Bale não tem press. Eu vou no combo. Ué, é muito fácil. Toma! Deixa de quedo. Obrigado. Não é como se tu quisesse... Não é como se tu quisesse deixar, né? Pra mim, mas tá tudo bem. Eu faço o quê? Tu quer da B não? Da B aí, já. Vai tomar no cu, mano. Rápido, véi. Caraca, vai pegar essa empira. Tu vai pegar level 9? Curi, eu posso pegar XP solo? Não, né? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Bat pode ir boa para a Izer. Tudo bem. Eu perco, eu perco mais. Eu sacrifício para você, galera. Eu vou fazer sozinho. Fax está indo na top, gente. Com certeza? A Bat não na mim. Fax é a chute, galera. Fax é a chute, galera. Fax é a chute, galera. Eu perdi o red. Eu queria. O cara tá sem flash top. Tá de brincanagem, esse cara. Agora que eu vi que é o B. Agora ele tem pressão. Ele tem pressão, não sabia que era ele. Eu achei que eu tinha a Prime, mas é o B. Guys, nós matamos o mid, talvez. Você tem flash? Calma, Tita. Level 6. Ok, ok. Eu estou olhando, estou olhando. Ok, sem kill, esse cara. W, 5. Ele pula o Jhin. Não. O que eu faço ele pular? Lv 6, galera. Eu estou olhando, olhando, olhando. Eu tenho ult, ok? Se ele pular para mim, eu tenho ult. Não tem flash, Tita. Não tem flash, Tita. Não tem mini, galera. Não tem mini, ok? Tita! Vai matar esse cara, Tita. Meu pé! Chiquei mal. Opa, base. Você pode redivar esse cara, galera? Não, não. Vai pra puta que pariu. Quer fazer permaclay aí? Sai fora daí, louco. Tem pulo, tem pulo. Ah, mano, olha a minha build. Foda-se. Não tem flash, não? Não tem flash. Não tem flash, não tem flash. Tem ult, galera. Tem ult, esse cara. Tinto joga bem desse jeito. Calma, calma. Deixa ele vir. Vem coisa ruim. Vem coisa feia, burra. Chata. Cadê? De que? Fudeu! Morri, morri, morri. Sai, 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 sai. Vou morrer também. Aqui eu não consigo tirar desse angle. É impossível. Ah, o cara traz hard, mano. Ah, cara. Tô pegando me. Eu não tenho flash, Kuri. Não tenho flash, Kuri. Flash, flash. Ah, cara. Ah, ele vai combo. Um pouco. Ok, Ashe, top, Axe. Como é que você, NAR, essa Mercury? Eu não gosto. Por que? Eu vou, eu vou. Eu vou jogar contra... Eu acho que eu deveria ir top, não, galera? Não, não. Você pode ficar no mid, uma vez. Eu vou ficar no mid. 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 O cara só tá do relevo na minha frente, galera. Tá suave. Poxa, eu nem tô vendo esse cara. Ele tá gostando de pegar uma vantagem pra ele. O Kong vai ficar no bot, não ult. Ok, então... Ele vai ficar no top, talvez. Eu não sei o NAR, galera. Eu acho que o Kong vai ficar no top, galera. Eu não acho. Eu não sei, na verdade. Mas ele tem botcamps. Tu não sabe por que tu fala então, moleque? Porque ele tem campo botcamps, mano. Agora ele deve tá subindo. Tá meu lucky bot, Jin. Tá mega, ele. Tá, ele tem pulo ainda, né? Tá, ele tem pulo. Tá, gastou stun e o Kong é atrás de mim, tá? O Kong bot, o Kong bot. Eu te ensinar, né? Caralho, pareci. Esche no ult, guarda no ult, cara. Pra mim, curta salvo. Guarda no ult na top. Esche no ult, galera. Esche no ult, galera. Se vocês delayam, eu posso ir. Eu posso ir. Eu tô na top. Esche no ult, galera. Eu tô chegando, Kaká. Eu tô chegando. Eu tô chegando pra salvar a Patria, Kaká. Tá de boa? Tá de boa que eu tô chegando atrás dele? Que ele não tá vendo aqui, não? Vem pro tituzada. Vem pro tituzada. Vem pro tituzada. Vem pro tituzada. Toma. Era predix? E aí, moleque? Desencosta! Desencosta! Ah, mano. Perdi o Minion, cara. Não flash. Não flash. Uh! 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 Pra tempo aqui é que eu não tô jogando. Ué! Eu quero bater bot. Vamos bater bot aqui, mano. Vamos bater bot. Pegar essa torre, porra. Ó, o Bardu tá aqui. Não dá mais, não, viu? Bardu no ult, hein? Uh! Ah, eu acho que o Bardu tá aqui. Bardu no ult, cara. Deixe no ult. 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 Vocês são bundão. Só viram o Bardu e tão querendo voltar, velho. Vão levar a torre, não? Mas tá de boa, mano. Ai, que é mo... Pô, tem misto aí. Pra vocês quiserem continuar. Eu quero, porra. Se eles forem pro top... Alá, 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 alá! O Chupaku do top! Vambora! Tiquedo! Me ajuda, cara. Primeira torre do jogo. Eu vou ficar jogando testes. Eu não tenho Kaka, ainda. Mas não é o Spar, então eu posso. Só pega o bot, Tita. Só o ult. Vocês estão trunando, galera. Não lutem lá, não lutem lá. Não lutem lá, não lutem lá. Tem punição aqui não, velho. Tem que tá aqui. Deixe ult, ult. Deixe ult, ult. Deixe ult. Deixe ult. Preciso ult. Deixe ult. Deixe ult. Deixe ult. Ah, que... Ai, se... Deixe ult. Por flash, você vem. Por flash. Por... Galera, nada disso teria acontecido se eu não tivesse vindo passar por aí. O que é isso? Eu tô big em galera, tá safe, bota na conta do titan usado. Será que você vai hit bot a lote? Não tá parecendo que eles estão hitando não mano. Ixi, o cara pegou nas paredes ali velho. Mano, é GG? Pulando o muro, gente. Eles têm praia o mid, pessoal. Beleza, porque eles podem mover a Vax aqui. Vou puxar bot, tá? Eles podem mover bot agora, time. Tem que passar. Kaka, pode pegar essa chicken aqui? Não, puxa esse mid aqui. Caralho. Vai ter que voltar a mim. Ah, é, GG. A linha aqui tem não. Eu vou... Eu vou take core já já. Será que eu posso pegar essa plate aqui? Deus tá dizendo que sim. Peguei. Eu vou mover topside. Vamos mover topside uma vez. Tem TP, Jin? Ô, Jin, vai pro mid aí não. Vamo meter o louco aqui. Ou é pá, é pá, é pá, é pá, é pá. Não tem um IP, é pá, é pá. Tem match mid aí. Olha que bom. Dá pra frente se o... Mas eu não sei se você é forte aqui. Errei, errei, errei. Guys, eu tenho que Vex STP. What the fuck this... A Vex STP, não tem não? Vocês sabem dela? Não sei. Eu vou te TP, mano. Tá, fighting top, guys. A Vex vai ter pá nele, tá? Pá de rio. We can't on to fight. Ai, nice. Caralho. Cure, 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 cure. Ok, nice. Vex there. Eu tô longe. Ok, eu cante, eu cante, eu cante, eu cante, eu cante. Tu quer, tu vai ter TP? Pra gente fartar oralto? Vou ter, mano. É o que então? Vai pra cá. Tá bem então. Eu vou sair também. Tchau, tchau. Tem uma Vex aqui, ó. Loucona pra mim... Baroto com ele. Baroto com ele, hein? Eu vou dar para cá também. Tá, Viceratot agora? Tá, Viceratot agora? Cadê? 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 Será não? Zarracan... E eles tão vindo, hein, galera? Que que nós vai fazer com essa informação? Eu acho que nós vamos fazer com essa informação. Eu acho que eles já vão fazer. Tem que ir para lá, tem outras. Cure que não é um louco, uma aqui. Vocês vão ir para a mid? Vocês vão ir para a mid? Vocês podem me lutar para mim? Eles estão trolando nas pinks deles aqui, mano. Verderam 3 pinks já aqui. O que é isso? Tá me dando farra? Eu vou ver, eu vou ver. Olha essa vax, galera! Eu vou ver, eu vou ver. Vambora galera! Vambora galera! Vambora! 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 Puxa a mid de Kuzão! Não gostei do Kuzão! Qual foi essa ideia? Puxa a mid de Kuzinho! Não joga MegaNard! Puxa? Não flash, não flash. Cuidado, cuidado. Ah, esse time... Essa ult é boa porque ela zoneia o cara e o cara não tem ângulo para sair, sabe? Você diz que você está em cima. Ah, mano, sério. Tu é muito individualista, né? Que paia! Nice Kuzinho! Nice Kuzinho! Nice Jinkedo! Senão ele vai ficar jealous. Ouviu? Eu fui te elogiar, Kaká! No bagulho, ele falou... Nice Kaká! Kong, você está ok? Ele morreu. Ah, eu posso cobrar o bot, Kuri? Não. Mas eles não querem vir no top, mas ele está bem. Ok. Eu tenho errado isso. Quanto para os caras ult? 30 segundos. Ah, eles estão fazendo Drake. 40 min. Eles estão fazendo Drake. Deixem-os! Deixem-os! Podemos jogar para o smith, Kuri? Vou dar um matchzinho aqui e vou top. Deixa o ult, ok? Deixa o ult, ok? Deixa o ult. Ok. Deixem-os aqui. 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 Eu tenho um tempo, cara. Quando você tem ult, você pode fazer algo no mid. Eu tenho um tempo. Vocês, vocês precisam TP aqui. Eu vou mover para o mid dessa wave agora. Você vai primeiro para mim. Você quer que eu faça uma luta agora, Kaká? Eles não estão mostrando, mas... Quando eu vou, sim. Vocês podem olhar para ele? Não estão aqui. Não estão aqui. Eles não estão mostrando, galera. Deixem-os aqui. Deixem-os aqui. Eu vou agora, Kuri. Kuri. Esse cara tem muito tempo. Não tem pressão. Não tem pressão. Não tem pressão. Ele não está aqui. Não tem pressão. Ele não está aqui. Eu acho que ele não está muito tempo. Estou olhando. Estou olhando. Não tem pressão, galera. Tem ult? Joga para o pai. Joga para o pai. Ele puxa a mid e sobe aqui? Vamos aqui, vamos aqui. Acho que sim. Eu vou deixar o Wiser aqui. Vou para o top. Vou para o top. Eu vou para o top. Caralho. Tu quer tudo também, pô. É. Eu vou para o top. Não, papi. Não. É o da Kade isso aí. Usa o bug também. Minha, minha, minha. Minha, minha, minha. Ah. Os caras tem embado, mano. Caralho. Mas foi para isso. Você fez eles ter atenção no mid. Para a gente conseguir levar isso até 2. Caralho, tá macro, cara. Tu é gente, gato. Arma porra da minha vez. Tu faz pouco essa comigo, tá? Eu faço isso. Olha que moleque mentiroso, mano. Aí, perdeu uma porra do mid. Dá TP, Jinho. O cara sabe que perdemos o mid. Vamos matar todo mundo agora. Presta atenção. Jinho. O que tu tá fazendo? A gente vai me derrubar, eu acho. Está bem, Wazzy. Não tem tempo por causa disso, ok? Esse é o meu positivo. Ok, ok, ok. Eu vou ter um melhor tempo, Wazzy. Eu vou ter um tempo melhor. Olha, olha, Barda. Barda, paramos com o Barda, então é bem. Nós podemos pegar o mid. Vocês podem preencher atenção? Eles têm TP. Vocês, eu tô dead? Não tem flash. Não tô dead, não. Até onde eu tô vendo. Ele tem flash? Tem, tem, tem. De que tu vai te olhar, não, né? Não vai, né? Nada. Entendi, não? Não vai, né? Tá ensinado? Tá ensinado? Tá ensinado. Tá ensinado. Vocês têm play, Waxx, não ult. Não, 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 não. É ruim, é ruim, é ruim, é ruim. Eu tô nem ruim. Eu tô nem ruim. Eu acho que ela tá sem flash. Morreu de novo? Só se ele quiser muito, morrer. Por favor, morre, filha de uma puta. Tava sem ult? Fuzão. Minha ult, mas não vale a pena. No flash, o Konga. Perdeu o timing de hit. DTP, top. Bot. Ah, mano, sério. Que sad, velho. Não podia hitar a mid, galera. Ok, foi um goldzinho agora, hein? Como tu achou? É, pode jogar sério? Tu tá falando? É. Eu acho legal. Agora o tip é bom. Pode ser isso, Kakao? Será que essa Vex tá small, mano, já? Não sai muito esse jogo, mano. Target. 20 segundos pra ult, galera. 20 segundos pra ult, galera. Veio o Kakao. Tá. 20 segundos pra batalha. Você pode jogar pra essa mid tower e batalha. Tem tempo agora. A Ashe tem flash? Ou ela usa? Não flash. Não flash, não flash, Kakao. Eu não posso dar muita cara no mid sem ult, não. 10 segundos, tá? É... 2 minutos pra ult, também. A gente vai até ter mais medo nos Kakao. Ah, agora não é. Pode colocar medo. Tem ult, pô. Mas eu tô sem flash ainda. Tem um bar daqui. Não sei do NAR, tá, mano? A gente não tem TP no UNI. Se a gente aparecer aqui agora, a Vex tem TP, Jin? Vex não flash. Vex tem TP? Vex tem TP? Vex tem TP? Eu acho que ele tem TP. Você tem TP. Eu vou dar uma face, ok? Eu vou dar uma face. Ok, ok, eu vou dar uma face. Você pode parar ele? Você tem ult? Não, não, não. Eu estou morto. Eu estou morto. Eu estou morto. Eu estou morto 3 deles. Só o P. Eu estou morto. É legal, Wizer. Vai destruir um eixo, ok? Eu vou em Wizer. Wizer. B Ultimately não há um. Eu não tenho. Não tenho. Não tenho. Ok, 2x2. Não o P. 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 Eu estava dando face a você, mas a gente foi no magna. Não. Estou morto. Estou morto. Não. Não. Para você. Para usar sua E. Eu tenho um item nessa wave do top. Ah, eu tenho um cornau. Guardi no flash. Quatro segundos de minha ulti. Esse pong é muito travel, tá mano? Tá sem ser Neste. Se ele tomar seu lock ele tá trolando. Pô, pessoal. Nunca mais do a cara. Vamos jogar PC e tal de Neste. Vamos jogar para o Drank, certo? Vamos jogar para o Drank, não é? Vamos jogar para o Drank. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Nada. Diablo. Diablo? Ok, ok, ok. Vamos. Eles podem ir nash. Podemos olhar um pouco. Não, não. Ache e Baxx, ok? Eles deveriam. Contra-me de nós. Eu não posso controlar agora. Ele está me olhando. Eu tenho ulti em 2 segundos. Eu acho que eu estou morto. Eu tenho. Eu vou continuar. Eu vou continuar. Eles não tem cuidado, pessoal. O pong nunca vai, pessoal. Vocês viram lá? Não, 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 não. É melhor, é melhor. O pong ulti em mim. Que pica, mano. Se você trola um segundinho sem ult, sem flash, você só é pego. É melhor, KK. Ah, você desculpa? Sim, eu desculpa. Você desculpa. Você desculpa? Sim. Ex-node, ex-node. Ex-node. O que é isso? O cara vai estar fazendo fio ulti. O cara é tão fio, mano. Que porra. E aí, vamos jogar pro Baron? Let's play for Baron, guys. É muito, mano. Não, bota. Bota em fio gol não, eu chudo. Caí na first win hit, né? Nice first win bot. Que hit a Nash agora? Vocês querem? Não, do pong. Se a gente for, tipo... Não gosto não. Esperar a tua ult, não hesita, mano. Eles querem olhar pra algo, Amido. Pode estar muito de side. Caramba, não tem tempo de cuidado. Ah! Você já está andando. Você não é? Ele tinha me Kale, eu flixei. Me, bosta. Eu não sei o inimigo de espelho. Eu não sei o que eles têm. Não tem tempo de cuidado, mano. O outro Lipe. Pode ser aqui. Eu só pego de... A utilizado uma mini, cara, eu uso uma mini. Mas não ult. Eles acerta agora, né? Não, eu não acho so. Eu tenho a Blue Trinketrap. Se eles não aceram, tudo está pronto. Não, eles não aceram. Caí no spot. Nossa, jankiro do céu. Caralho, quase que eu fui de iri. De iri? Cadê? Eu quero muito da base, hein! Você é da base ainda? Uhum, quero me fazer aqui não. Claro. Ashe está aqui. Eu vou resetar e vou procurar o meio do window uma vez. Ashe não tem 3 cores, galera. Temos 3 cores. Vamos no meio do Smekuri quando vocês vêm. Eu acho que podemos fazer o spawn do spawn, galera. Eles podem ir no top. Eles vão para Jint. Eu estou voltando, ok? Se você vir, é bom para lutar, galera. Eu acho que vamos nascer, ok? Eu acho que vamos nascer, ok? Eu acho que vamos nascer, ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar o Pigeon first. Vamos pegar o Pigeon first, um pouco. Isso é bom, vocês acham? Eu acho que sim, eu tenho o meu parto também. Eu vou estar aqui, galera. Se esse VX me ajuda, eu vou pressar R, ok? Mm-hm. Você não marca o cara aqui? Tem que terminar, não, gente. Fin arkadaşlar, hein? Para a Kaka. Para o Kaka. Finalmente. Isso é o K and. Eu vou voltar para nós, galera. Luka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka. Wow, Kaka-Ka. We don't need to go more, guys. There's Drake, there's Drake. There's Drake, there's Drake too. Boa trabalho. Eu quero ter essa canção pra gente, 20 segundos para eles. Vamos pegar então, bem? Vem na minha ação. A canção deve estar debaixo! Eles tem que tp, eles tem que tp! Eu não tenho flash, eles tentaram fazer eu jogar no mid. Eu não tenho TP, eu acho. Din, se eles forem olhar pro Collapse no mid com o TP, você olha, tá? Eu quero pegar mid mid. Eu vou pegar o Pilar. Tá certo. Eu vou ver o Tyton, ver o meu flash. Acho que a gente pode seguir, não. Eu vou jogar em 2 waves, se ele fizer que ele faz isso. Vem, 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 vem. Eles estão em você, Din. Eles estão em você, Din. Eles jogam 2 lanes. Ele pegou, Din? Eles tentaram acontecer, ok? Eu tento acontecer. Olha esse cara, olha esse cara, Kaká, que porra é essa? Tá sem kill, cara. Vobot. Ah, que que é isso, mano? Eu acho meu todo do nada aqui, eita porra. Guys, Vex can't TP. Vobot, guys, vobot, 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 vobot. Agora ela vem, mas eu quero fight, ok? Tô te olhando, Kaká, tô te olhando. Sem flash o Varden já, mas ela tá trolando. Ah, Vex também, eu vou também. Nossa senhora, a Vex tava atrás sul, véi. Eu acho que nós mudamos o tempo. Vex, 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 vex. Eu também. Entendi porra nenhuma que a gente fez agora, né? Sério? Aqui está vindo. Vex, né? Não, é isso, mano. Eu acho que tu tá viva se te der. Vex, 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 vex. Caralho. Caralho, Cusas. Tu morreu, tu morreu, tu morreu. Back, 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 back. Só guarda-flash. Pedi. 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 O que eu quero dizer? Tipo... O que é isso? O que é isso aqui? Olha só. Olha só. Olha só, isso aqui? Ah, eu estou aqui. Vocês, rolou, rolou uma... Um negócio diferente do que a gente geralmente tá acostumado aqui nesse Neste, galera. Vou falar pra vocês. Por isso que parece eu sou tão confuso, tá? Eu vou... Não, relaxa. Chega lá. Duas vieram, duas. Duas mid. Moving to this guy ready. Tem ult? Ah, não vou flechar nele, não. Vai se fuder, mano. Caralho, troche do caralho. Vamos aqui, galera? Posso? Vai tomar no cu também, Kaká. Caralho. O Kaká... A Ashe... A Ashe tava sem L10 aqui, ó. Ah, o Kong bot sai do Kong não flash. O Kong tem esteiro aqui. Nós precisamos fixar o tempo, galera. Caralho. Nós podemos ir agora, agora, depois desse mid. Vamos agora, vamos agora. Você quer que eu passei no rio, Kaká? Ou apenas voltou atrás? Ele é muito perigoso. Voltou atrás, então. Olhe, 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 olhe. Nós devemos pegar a banana depois de ter a wave, vocês acham? Vocês não querem ir aqui? Nós precisamos botar aqui. Não precisamos botar aqui. Não precisamos botar mais, galera. Não tem tempo. Ok, vamos para mid. Ah, realmente? Eles podem tentar contestar mid, não? Não tem tempo. Não tem tempo, mas... A base vai querer multar aqui. Ah, eles me chamam aqui. Ah, mas eles engajam aqui, galera. Tem tempo pra baixo, tem tempo pra baixo. Tem tempo pra baixo, tem tempo pra baixo. Tem tempo pra baixo. Cara, vocês são uma louca, mano. Pô, tinha quatro caras no blue. O amigo queria ir pra base. Pro Parks, castle noelen. Puder noelen! Puder noelen ... Vou sentar mais pra baixo. Puder noelen, voluntário, quickly. A активismo. Esse foi o KLE. Linha flash, flash. Fe A vex flash dele aqui, em mim? Penso que eu acho, eu acredito. Dá pra gente ver. wil the Caralho. Podcast, morre. Ah, vamos ter que furar outro baron, véi. Caralho. Tem um Drake ainda. Tem dois daquilo todo. Hum? Barra aqui. 1.30 para o Nash. Guarda aí, vou puxar bot. Vai vir me matar, será? É perigoso, mano. Deve organizar uma visão aqui. Ashe ulti. Ashe ulti. Ah, eles estão na top. Vou continuar a bot, eu acho. Ashe não está conectado, ok? Dex aqui, galera. Ah, como é que? Que time não está? Eles não sabem o que é uma boa jogada, realmente. Nós esquecemos a sua visão. Barra não ulti. Barra não ulti. Ashe não ulti. Tipo atrás de você, Eugene. E Ashe, eles estão movendo. Barra não ulti. Barra não ulti. Já prepara aí pro Nash, mano. Já morre o mais rápido possível aí. Zonyas nasce, porra. Barra no TPB ainda, né? Eles estão muito baixos, galera. Não Zonyas, Vex. Barra no TP. Barra não ulti. Eles não vão ulti. É tudo bem, eu vou estar vivo para o Nash. Barra não ulti. Se eu TP aqui, vocês podem ulti. Se eu tiver flash, não. Barra não ulti. 10 segundos para o Drake. Ah, eu vou ulti. Ah, eu vou ulti. Ah, Wukong top, Wukong top. Ah, eu vou ulti. Ok, ok. 10 segundos para o Drake, galera. Wukong top, galera. Mas Barra não tem 22. Eu quero ulti, né? Não, eu vou ulti. Eu não consigo ulti. Eu não consigo ulti. Ah, tá ligado. Beleza, cuidado. Nari está no botão. Eu estou ulti. Ah, é Pika. Tem Blue Trinx ali? Ah, é Pika. É um Baron? Eu queria pegar esse... É isso, cara. Eu vou fazer esse Nash. Ah, esse Bat. Não, não é Viga. Tem 3 Baron? Sim, eu devo ver. Eles estão fazendo. 10k. Wtf, lagging. 8k. 7k. 6k, galera. 5. 3k. 3k. Eu estou morto. Eu estou morto. Eu estou morto. Ah, mano. Eu estou morto. Cuidado, galera. Nari está indo. Nari está indo. Não tem ulti. Não tem ulti. Nari está indo. A gente pegou Nash? Ok, cara. A gente pegou Nash? Tu é Pika desse jeito? Ah, mano. Eu estou procurando Nash. Eu estou procurando Nash, galera. Vocês estão com Nash, ok? Não tem muito tempo. Isso é Sil Drake, ok? Sil Drake abriu. Sil Drake abriu. Vamos pegar ainda no mapa. Caralho, Jin Kedo. Oh, que coisa feia, burra ruim. Chato. Olha o top, Jin. Tu não quer fazer Drake? Não, né? A gente pega depois. A gente pega depois. A gente pega top. Vamos jogar slow, né? Caralho, que tristeza. A gente tem que jogar, né, Kuri? Baby. Vamos jogar uma. Vamos dar FF, mano. Vamos jogar um jogo. Mano, a gente já ia ganhar um jogo, porra. A gente jogou perfeito. Como você ganhou uma batalha? Como você ganhou uma batalha? Ah, este. Mas você quer dizer como você ganhou uma batalha? Carioca, o rei do primeiro sangue. O rei do sangue 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 do sangue. Ah, não sei mais de nada. Podei esse cara aqui, mano. O cara vai puxar top pra sempre, velho. Ele tem TP? Óbvio que tem, né? Acho que tem, tem tudo essa porra. O cara é o B. Eu posso responder, mas... Eu tenho no TP, ok? Tu quer postar quanto que a gente vai morrer tudo aqui? Eu acho que eu vou dar B. Olha lá, já começando por aqui, já. Eles perderam o O. Eu acho que não. Ah, olha aqui, olha aqui ó... Olha o que ta acontecendo aqui, já. Aham... Você não pode olhar esse cara lá? Quebra-cane? O Ash não tem flash? O Ash não tem flash, Kaka. Ele pegou o Ash. O Kong não vai se eixando. O Kong não vai se eixando. Ele ganhou ele? O Kong? Cara, eu acho que você morrer. Eu vou mais. Caralho! Estunei, estunei, Kaka. Estou chegando, tá? Ah, a Vex tá single down. Não tem flash no... Tá fraco ele, graças a Deus. Tchau, não pode TP. Não pode TP. Tchau, tchau. Puta que pariu, velho. Os bonecos dos caras são muito duros, velho. Faz o que pra digitar? GA? Tomar no cu, velho. Ah, você passa shield de bola. Gero! Gero! GA, shield, bow, BT. B, BT. B, BT. Ah, gente. Cara é bom. Cara é bom, mano. Cara é bom, mano. NAR, no flash, cara. No flash no UTA. Ok. UTA ele tem, né? Ash, no flash, cara. No UTA. No UTA. UTA do cara de 18 segundos. Quem que tá sem UTA? A Vex? O NAR? Pode dar o Imbi. Pior que é, vixa sec o UTA dele, velho. Be careful, Wizer. Mano, ele confia muito no UTA dele, velho. Ai, Jesus. Ele aqui é muito roubado, cara. Abriu 1k de shield. Ah, não tem range? Não, eu vou pegar. Ele é matinho. O Vex está indo, Vex está indo. Be careful, Ash. Ah, deixa eu botar ele. Como esse cara me vê? NAR, mas eu não tenho TP, galera. NAR tem TP? É, provavelmente. Provavelmente é. Vocês podem tentar matar NAR juntos. Porque vocês jogam no site. Ah, claro. Nossa, eu tô arrastando esse jogo tão forte. Eu gosto também. Ele tá bot ainda. Tá bot. Eu cut, bot, Wish. Fong tem GA. Bard bot. Fong está aqui. Bata bot side, ele não merece não. Tem um cara aqui, mano. Ah, eu tô com medo. Jogando talento. Tem um cara aqui. O foda é que eu tenho que esperar vocês jogarem, mano. É muito atleta. É Bard, é o Kong. É porra de foda. Fong não é flash. Hã? É verdade. Eu estou procurando o Kong, ok? Estou procurando o Kong. Estou procurando o Kong. O Kong vai, galera. O Kong vai. Estou morrendo. Eu acho que não é flash, galera. Eu acho que não é flash. Eu tenho 3. Olha o Bard no mim, galera. Olha o NAR, olha o NAR, olha o NAR. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. Esse motherfucker. Ah! Ah! Ele está indo, ele está indo. GG, né? GG! GG! Gero! Gero! Essa é a primeira vez que eu não deixo face e nós apenas ganhamos. É assim? Ah! Minha betta, minha betta. Tincharo. Ah! Por favor, tentamos entrar nas ruas. Não ult, não? É, eu não ult. Eu vou testar. Dá TP. GG, mano. GG, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai tomar no cu. Vamos pro grupo stage, buceta. Vamos, porra. Vamos, porra. Nice, galera. Nice. Oh? Eu achei clean, mano. Eu também. Jogão. Ah, FF? Jogão. Caralho, tu mandou um GG. Tu é muito BM, viado. Tu é muito malinha, mano. Por que, cara? GG é bom game. GG é bom game, galera. É, eles estão realmente loucos. E eles estão, tipo... A gente vai pra China, caralho. A gente vai pro Paris, cara. Vai pra Londres. Tá calor não, mano. Não, não tá não. Tá frio. Tá frio. Tchau. Ria da vida. Você tá bebendo? Mano, eu tô bebendo uma vodka. Que loucura. Vinagre. Tô bebendo vinagre, de 50. Acabou, né? Chega Vamos sair ganhando O cara aqui já tava full e streamer body Com o parceiro ali atrás Se não jogar a terceira Cusão Cusão, você é louco, véi Tomei no cu pegando esse pick aqui, véi Pra vocês ganharem o jogo, tá suave Quem é Tepestis Desirius? League Pedia Agora agradecendo nossos atores Que botaram o nick de BLG Eu queria agradecer o Gero Por ter colocado o nick de BLG on Sarkis, BLG B Tu jogou bem no top, hein, Sarkão? Porra, Sarkis Tu é tudo isso Ô, Thomas, tem que agradecer o Thomas Obrigado, Fernanda Obrigado, Bíblia, Fernanda E obrigado, Cami Por ter colocado o LNG Gala Ai, caralho E aí, paramos, rapa? Ou mais um no papo? Pain, pain, pain is out ou pain? Nossa, é out, não Pain rest, né, pain rest Pain rest, não Pain rest, guys, pain is out Is out, não? Eu não tô conseguindo baixar nenhum jogo no TR, mano Que triste Tenta aí Quer que eu tente? Vaza a porra das Screens Ou é mais uma, Jinkedo? Caralho Tu quer que eu vazo, né? Só porque nós estamos com os caras ali Tu quer que eu vazo? Ou é mais uma, Jinkedo? Oi? Ou é mais uma? Ih, olha meu amigo Elk Olha meu amigo Elk Olha meu amigo Elk E aí, mais uma ou não? Não, né? Ah, mano Saideira? Saideira, saideira, saideira Mais uma ou não, né? Caralho, Cury Jogou bem, mano Jogou bem, caralho This bard is good, Luke Stop me Viado, se essa Velx tem dedo Se essa Velx Se essa Velx tem dedo Se essa Velx tem dedo Se essa Velx tem dedo O Titã tá falando do Scout Se a Velx tem dedo Tá, continua Eu quero ouvir Ela para o Cury, mano Se é você Se é você, tu não para? Porra, vai tomar no Cury, Jinkedo Vou fazer o que se o teu dedo tá mumificado Puta, ela cabetei em jogo, cara Dikedo, sabe o que isso significa? Que os cara também sangra, Dikedo Os cara também toma, viado Os cara morre, viado Os cara morre, é Os cara não tem flash Vai acontecer o que quando eu deixar me flash? Vou errar Tu vai errar E ele vai te matar É isso, vamos dormir, mano Que cedo é essa porra Ah, vocês vão a dinaninha mesmo? Pior que tá tarde já, né? Que horas que tem que acordar amanhã? Cedo? Mano, amanhã tem que acordar 4h30, mano Tô puxado pra mim 16h20 Nossa, é sleep então, não? Você é louco Conversar meio-dia tem pra quê, mano? O timezinho que gosta de conversar É, é, é Vamos dizer endo Payout, pessoal Payout, pessoal Payout, payout, payout Sorry Família, muito obrigado a todos que acompanharam aí, certo? Eu amo vocês Beijo todos Amanhã é G2 Sei lá que horas também É tarde, mano Que ano é o jogo lá no Brasil? Cara, aqui é 9 Menos 5 4 É, é 4 É, amigone close Perto das 4h da tarde aí, vocês Certo, família? Pra cima Mas pra puta que pariu de que eu também, velho Não, não joga mais não Sound muted Galera, vou dar aquela fechada Obrigado que acompanhou a live aí, tamo junto Amanhã tem mais Amanhã tem jogo contra G2, buddy Torce pra nós lá, entendeu? Dá uma força Nós tá tentando O nosso melhor Vamos evoluindo Se Deus quiser Essa é a vitória amanhã Entendeu? Se Deus quiser, rapa Não, tá frio de quê do caralho? Tá frio de quê? 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 Ixi Cês sabem quando duas Quando duas bichas Quando duas pessoas Se querem dar pro dia em casa Galera, vou gankar o Revoltia Vai lá, acompanha meu parceiro Revolta Abraço, beijoca Falou galera, beijoca Para aí com esse negócio Aeiro Tchau 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 Tchau